Bom dia, dia 15 de 5 de 2018, dica 1755, hoje nós vamos ver sobre gráfico no Endeavor 23. Eu tenho aqui uma tabela, eu vou entrar no script, ela só tem uma coluna nome e valor. Vou dar um ok, vou entrar no código dela e aqui eu estou botando algumas informações, porque é através da tabela que eu vou montar o gráfico. Vou clicar em CREATION, vou clicar aqui no SHARE e vou escolher um gráfico. O nome do título será RELATÓRIO TEST, eu marquei aqui LEGENDA à esquerda e marquei RAIS e DISPLAY LABELS, que vai ficar nesse formato. Aqui eu vou entrar no SOURCE e vou dizer que eu quero uma tabela. Aqui eu vou informar que é o nome e aqui no SOURCE eu vou clicar nesse MAS, e vou clicar aqui e vou dizer que é table coluna. Aqui eu vou clicar e vou clicar em VALOR. Vou para o próximo, vou escolher esse aqui. Aqui é o nome do gráfico, eu já vou copiar. Vou entrar no código e vou dar GRDRAW. E o nome do gráfico ali. Vamos executar ele. Aqui apareceu o gráfico. Vamos clicar com o botão direito e nós podemos trocar os gráficos em tempo de execução. Eu vou entrar agora no gráfico e vamos trocar. Agora eu vou colocar um BAR CHAR. Esse é o último que eu vou mostrar aqui. Vamos ver como é que ficou. Ó, ficou bacana. Podemos vir aqui e mudando os layouts. Podemos salvar também esse gráfico. Podemos mandar imprimir. Entre em contato com a DAVX Informática. Adquira seu INDEV23 ou seu UberGrade com o Adriano José Boller. Estamos aí a apenas 16 dias do nosso evento da DEVACOM. Participa, vem aqui e se inscreva. Se não for inscrito no meu canal, se inscreva. Deu seu like e seu joinha. Isso aí, valeu. Tchau. Fui.